A edição de hoje começa com as eleições americanas, a mais acirrada da história do país. Vamos ver como é que anda a contagem de votos no mapa. A projeção é da agência de notícias Associated Press. Até o momento, Joe Biden lidera a disputa. A cor vermelha é Trump e a cor azul é Biden. Aqui embaixo você vê que são 238 delegados para Biden contra 213 para Trump. Vamos ver agora como está a apuração por região. Os estados que estão pintados de azul e vermelho já têm resultado final. A contagem ainda segue em alguns estados. Na Pensilvânia, há 20 delegados. Neste momento, Trump lidera com... Bom, aqui aparecendo Michigan, Trump com 49%. Pai, agora sim, Pensilvânia, 55% Trump, Biden 43%. Vamos agora para Michigan, por favor, que tem 16 delegados. Eles estão empatados, como você pode ver, 49% para Trump e 49% para Biden. Disputa acirrada também em Vinconsen. Biden lidera com 49% dos votos e Trump está com 48%. Apesar dessa indefinição, Donald Trump já se diz vencedor. Acusou os democratas de tentar fraudar a eleição e ameaçou entrar na justiça para interromper a contagem de votos. Bom dia, e para você, Luísa Duarte, que história é essa, hein? Bom dia, Janine. Olha, Trump fez essas declarações aqui em Washington, na Casa Branca, mesmo com os resultados ainda indefinidos e não deu detalhes dos argumentos que levaria à justiça. Houve bastante reação a essa fala do presidente. A campanha de Biden classificou a declaração de ultrajante. Milhões de votos ainda precisam ser contados, o que pode demorar horas ou até mesmo dias em alguns estados. O número de 270 delegados que garante a eleição depende de estados como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Donald Trump acompanha a apuração aqui na Casa Branca e não tem compromissos hoje. Biden segue no estado de Delaware. Em meio à eleição, os Estados Unidos formalizaram, nessa manhã, a saída do Acordo de Paris sobre o clima. Janine. Obrigada, Luísa. Bom trabalho aí para você. Falando ao vivo de Washington. Então, aqui...